Fala aí galera, beleza? O velho perdido aqui na área mais uma vez Pra comentar sobre a rodada da terceira divisão Do Campeonato Paranaense Beleza? Vamos aqui começar com os jogos, ver os gols Arapongas e Batel, vamos lá Já começamos aqui Olha, vem o cantinho Diogo desde o começo com um muito bom jogador Ih, fez a tabela bacana ali, hein? Puxou pro meio, me assustou Deu no pivô, atacante, só ajeitou E o Diogo, como não é bobo nem nada Bateu tirando, sem chance pro goleiro do Batel Olha lá, canhotinho, sinuoso Veio pra dentro, ficou protegido, como eu falo, né? Dentro da área Fez a tabela, tocou no canto, sem chance Pro goleiro do Batel Agora empate do Batel aqui Mas aí, mas aí, mamão com açúcar Deixaram o Mateuzinho carregar Ameaçou, fez o que quis, se ajeitou E aí, fez um golaço Aliás, uma terceira hora de muitos golaços, né? Mais um golaço aqui Do Mateuzinho, olha lá Ganhou do lateral esquerdo Veio com muito ímpeto Tocou o Mateuzinho, ficou livre A galera foi muito pra dentro da área E aí, ele soltou o limão, ó Um goleirão tentou, mas já era tarde Um a um E agora, disputa nas penalidades Pra ver quem passa Quem chegou à grande final É, partiu o Rafael de primeira já Com comando figurino, chapou no canto direito O goleirão quis fazer aquele adivinhamento Adivinhamento E foi pro canto errado Agora, parte do Arapongas Lucas, mesma coisa Ameaçou, fez a virada de pé Com comando figurino Empatou Segunda De Reis, segunda batida Dois a um, o Batel também Mesma coisa, deslocando O goleirão Bem batida as três até agora, hein? Dois a um, o Batel Agora vai o Arapongas Lembrando que pênalti nunca é fácil Fiu, galera? Eu bati muitos E é sempre um Atenção Olha aí Muito bem Agora o goleirão O do Batel acertou Mas Foi bem batida E não deu pro goleiro Sem chance Tradicional, mãozinha na cintura Né? Ó, o Zanoso e Carlão Carlão mais uma vez Três no mesmo canto Carlão, Carlão O cara já tá vendo Que você tá indo pra lá Fica mais fácil Três a dois do Batel O Lucas Zanoso Agora vamos aqui Olha aí É, muito bem Virão Mesma coisa Perna esquerda Chapadinha Lá no canto Sem chance pro goleiro Mesmo que fosse Não ia Ó, Gilberto Lisboa Esse moleque tem jogado muito Esse aqui é ele mesmo Não, não é Tô enganado Gilberto Lisboa É outro Zagueirão Olha aí, ó Golaço 4x4 Bem batidos os pênis Até agora, hein, galera Gabriel Bonet Foi no canto Mas não deu pro goleirão Ó, velho Beraba Beraba não podia Não podia ficar de fora O Beraba Que foi um dos artilheiros Da série Da terceirona aí Agora partiu Olha o Ferreira Contra o Testa Mesma coisa Pra fazer o 5 O 5º gol Então 5x5 Muito bem batido As cobranças Olha aí Golaço do Brian Jonathan Na batida Carlão Sempre naquele canto O Carlão Acho que tá com problema De cair no lado de cá Só foi pra lá Caramba Que pecado Isolou, né Como mandou Deu um tatidal Aquele velho tatidal Tatidal Isso Que pecado, hein E o Kiko Foi o responsável Pela chegada Do Arapongas, hein Mas acabou errando E Ficou no meio do caminho Agora a gente Tamo aqui já Toledo e Roupe Olha aí Escanteio batido Como eu falei Escanteio Tido uma arma, né Escanteio Primeira trave Houve o corte Houve o desvio Ela sobrou Perto da marca do pente O Pedrão Olha, bem batido O Canhotinho Do Toledo Também é bom O goleiro Primeiro do sul Tirou Ela subou Pedro Dominou Tira o futebol Dominou na cor direita E sapecou na esquerda 1x0 pro Toledo 1x0 pro Toledo Que já fez Um grande placar Aqui em Campo Largo Olha lá O Canhotinho Sempre jogando Fazendo o time jogar O Canhotinho Meteu no meio da zaga Entrou pelas costas Do lateral Tocou pra dentro É isso aí José Cirilo Bem colocado Meteu na picanha E devirou as costas José Cirilo Dominou Molhou o goleiro Que cresceu E só deu o tapa Com muita qualidade Pra fazer 2x0 E fez a dancinha Do índio Meio com o capoeira José Cirilo Terceiro gol Agora É Invadiu a área O atacante Invadiu a área Foi bloqueado Acabou voltando pra trás De fora da área O Thiago de novo Olha lá Recebeu Na meia lua Ajeitou Olhou o goleiro E tocou tirando Sem chance Pra fazer 3x0 Pro Toledo Nessas alturas Praticamente Juntando com o placar De campo largo Já não Teria muito mais chance Temos o quarto aqui Olha aí O que é isso Gol de tranquilidade Gol de quem já estava Praticamente Tudo tranquilo Tirou a camisa Certeza Que levou aquela tarjeta Que infelizmente leva Tem que fazer o que Mas gol é gol Galera Tem que Comemorar muito mesmo Bola pela ponta Alex Alex Choco É o nome da fera Olha lá Recebeu na frente Do zagueiro Já dominou Tirando o goleiro E de perna esquerda Mostrou o quão Matador é Pra fazer 4x0 Pro Toledo Tem mais hein Lançamento Aqueles que a gente gosta Lá de trás da zaga De trás da linha Do meio campo Dominou o Thiago de novo Olha aí De 3 dedos Alex Choco de novo hein Nome de craque Nome de artilheiro Meu parceiro Choco Um abraço pro Choco Lá também Ele não perdoa ele de novo Alex Choco mostrando Que é matador E o Toledo com certeza Fez uma baita Contratação Olha aí ó Dominou Tem um 3 dedo ali A ladunga Alex Choco Mostrando Porque é o 9 do Toledo No meio das pernas Do goleirão do Roupe É isso aí galera Esses foram os gols Dessas semifinais Parabéns a todos os envolvidos Que disputaram a competição Parabéns ao Toledo Do Iaubatel Com certeza São dois grandes nomes Pra Série B do Paranense No ano que vem Beleza? Manda lá seu recado Curte Segue a gente Segue lá o canal Da Federação Manda aquela cornetada Gospa bacana Pro velho perdi Que a gente gosta Pra interagir Um abraço Tamo junto E até a próxima Tropelas malandro Valeu